Sextou tem a agenda cultural deste final de semana no Minuto 1 de hoje. Boa noite, Lucas Pereira. Boa noite, Pablo. Sextou em Salvador e na região metropolitana. Começa o Minuto 1 de hoje trazendo o que vai ter de melhor neste final de semana. Para quem gosta de música, haverá a apresentação do cantor Djavan, no sábado e no domingo na Concha Acústica do TCA. Na Pupileira, o grupo Timbalada se apresenta no evento Fica Comigo Salvador. No domingo acontece também a peça Infanto Juvenil, O Poderoso de Marte, bem como a exposição Brasil Futuro. Todos os detalhes desses e outros eventos você encontra lá no aratom.com.br.